A simplicidade do abrir e fechar de uma porteira pode ser o primeiro passo para se descobrir um universo altamente sofisticado. É assim o ambiente Top Farmer, um território cultivado pelo inovador, pelo surpreendente, onde a tecnologia é um diferencial marcante e indispensável. Nas duas temporadas da série Top Farmers, a gente viu que a influência da tecnologia na evolução do agronegócio brasileiro passa por sistemas modernos de gestão, com máquinas agrícolas autônomas, guiadas por satélite, e passa também pela experiência de quem reconhece um bom reprodutor só no olhar. A relação do produtor rural com o avanço tecnológico é definida por seus objetivos e por seus desafios. Eu nunca quis fazer a agricultura ou a pecuária convencional. Eu não acho que ela é ruim, mas eu acho que as possibilidades de resultado a longo prazo são bem menores do que as escolhas que eu fiz. Hoje, mais de 60% da nossa área é irrigada, a gente só atende grandes empresas do setor. E isso nos permite ter uma rentabilidade, uma operação diferenciada do que é o normal da agricultura. Na pecuária, eu entendi que o único jeito de você ter a margem mais ou menos controlada era se você fizesse cria e recria engorda. Agora, como eu não tinha nem capital para começar a fazer cria e recria engorda assim completo, montei o conceito de baixíssimo custo, altíssima performance, transparência 100%, e eu trabalhar com uma margem bem baixa para que eles conseguissem operar bem. O terreiro suspenso foi um negócio que deu certo. A gente viu outros produtores que usavam, mas em escala menor. Juntou um pouco de aceitar o risco e a vontade de fazer diferente. Como a gente fez o plantio escalonado na fazenda, a colheita começou escalonada também. A gente resolveu assumir o risco de fazer o primeiro ano só com o terreiro suspenso. O custo do terreiro suspenso inicial de investimento é 25% do terreiro de concreto. E depois a gente tenta mecanizar, que é o que a gente está tentando fazer, diminuir o uso de pessoas, melhorar, colocar o café até que foi fácil. Já tinham algumas coisas, tirar o café do terreiro suspenso que é o grande problema. Boas soluções podem vir de onde menos se espera, até mesmo de outros setores. Por isso, a curiosidade e o olhar atento também diferenciam os top farmers, ainda mais quando estão fora do Brasil. Sempre que a gente viaja, a gente tenta trazer café de outros lugares do mundo. Experimentar coisas exóticas, tipo os africanos, essas coisas assim. Eu viajo três vezes por ano, para ver algum tipo de negócio. Eu fui para a Califórnia ver uma fazenda de insetos, visitar uma empresa de tomate que não tem hierarquia. Então a gente vai olhar essas coisas, às vezes um pouco fora da caixa, vamos falar assim, que não é do setor, né? Porque eu acredito que nem todas as respostas estão dentro do setor, acho que a maioria dela está fora. A gente começou fazendo o milho grão úmido, que é muito eficiente, ele é muito melhor para o boi que o milho seco. Mas a gente foi adiante. Fui para os Estados Unidos e eu vi um outro sistema de milho que é chamado de Snapplage, que é a silagem da espiga. Por ela não precisar da debulha, você ganha mais uns 10 dias em relação ao grão úmido. E com uma vantagem, né? Quando você colhe silagem, você deixa o solo nu. Quando você faz o Snapplage, você pega a sua espiga, todo o resto cultural fica ali. Então faz muito mais sentido para o nosso solo, porque você tem reciclagem de nutriente e você tem uma cobertura que não deixa erosão. A precisão na captação e na análise de dados que vem das lavouras e dos rebanhos joga lá para cima o nível de acerto nas tomadas de decisão. Victor Campanelli, um entusiasta da tecnologia, controla de onde estiver cada detalhe que acontece com sua boiada. A gente trabalha com uma boiada Nelore, é um boi comercial, mas a gente trabalha com alta tecnologia de dieta para conseguir colocar uma boa camada de gordura nesse boi. Tem um jargão no mercado que existem três dietas de boi. A que o nutricionista formula, a que você faz e a que o boi come, né? Então a gente está tentando fazer que a dieta que o nutricionista planejou seja a dieta que está aqui no coxo com o boi. Todos os currais possuem um tag na entrada e na saída do curral, então a gente joga a ração certa, na hora certa, na quantidade certa. O caminhão, o computador que vai dentro do caminhão, ele sabe que nesse curral é uma dieta de crescimento e precisa jogar tantos quilos baseado na prescrição que a zootecnista fez de manhã. A inovação é um processo constante no universo top farmer. Cada passo chama outro, transformando o controle das atividades, o manejo e a rotina das pessoas. Foi assim que Pedro Merola chegou à pesagem em tempo real dentro do confinamento. O lema da Santa Fé inteira é transparência e performance, né? E performance é ganhar peso, é converter melhor a comida em ganho de peso. Nós estamos com um ganho médio de carcaça para boinelore de 1,160 kg de peso morto, peso diário de 1,740 kg. E isso tudo porque nós temos uma ração extremamente barata, mas de potencial energético altíssimo e o manejo que é fundamental, né? Nós temos uma parceria com a Bosch e desenvolvemos um projeto de balança em tempo real que você sabe quando o animal está indo beber água e voltar ao peso que ele afiriu. E essas leituras de peso que são feitas várias vezes ao dia, que depois copilados com algoritmos, conseguem saber que peso que o animal tinha. Com uma precisão perfeita, é 1% só de erro. A gente praticamente acabou com o papel. Os apontamentos hoje, quase todos são feitos por aplicativos, desde caminhão-oficina, apontamento de campo. Toda essa parte que você está vendo, a gente monitora todo dia para o satélite, praticamente. O time todo está bem consciente disso e trazer essa ferramenta para ajudar todo mundo. Rastreabilidade é outro fator comum entre os top farmers. Essa auditoria de todas as áreas de produção ajuda a melhorar a gestão e contribui para a conquista de certificações. E também é uma boa fonte de aprendizado. Todo animal aqui no confinamento tem identificação individual. A gente rastreia o bóton eletrônico no animal. E esse é o RG do boi por todo o tempo que ele fica dentro das fazendas do grupo. Rastreabilidade é um processo nosso para a gente entender o que acontece. Não como obrigação, como instrumento de venda. Então se tem um café onde a gente acha que deveria beber bem e beber mal, ou um que bebeu muito bem, a gente sabe voltar, a gente vê que dia foi colhido, a gente vê o que aconteceu. Tem alguma anotação do que aconteceu no terreiro? A gente está sempre no terreiro olhando, estava com cheiro melhor, estava com cheiro pior, estava mais doce, menos doce. A fazenda é o laboratório onde as inovações tecnológicas se consolidam de verdade. É por isso que muitos produtores têm seu próprio campo de teste, como a gente viu na primeira temporada, com a soja do José Antônio Gorgem, lá no Maranhão, e os canaviais do Ismael Perina Júnior, em Jabuticabal, no interior de São Paulo. Nós estamos numa região que o clima é muito adverso, então o que a gente tem melhorado? A capital da retenção de água no solo, que é através de palhada, a gente tem melhorado também o sistema radicular das plantas. Quanto mais raiz a planta tem, melhora a arquitetura da planta e menos perde a água. A gente consegue produzir mais, gastando até menos que os outros. Botar muito adubo, botar adubo em excesso. Você vai ter uma planta grande, bonita, para tirar fotografia, mas ela não produz. Você tem que ter um equilíbrio. Basicamente, você plantar uma linha de cana a cada espaço de 10 ou 20 futuras ruas de cana e fazer a formação do seu viveiro dentro da própria área que você já tem. É uma técnica que promove a possibilidade de você implantar um canavial com custo muito reduzido e produzir alimento também em área de cana, sem você promover dano nenhum a nenhuma das culturas. Um segundo ponto é que permite você estar melhorando as condições desse solo para receber depois o canavial que vai ter 8, 9 anos de vida. A evolução da tecnologia dentro de uma fazenda também pode acontecer quando se aproveita melhor uma técnica já consagrada. É o caso do plantio direto, que há décadas se espalha pelo Brasil. O plantio direto deu um upgrade para nós, pelo menos na nossa região, que chove pouco. A gente tem que aproveitar muito mais a pouca chuva que tem. E quanto mais cedo você consegue plantar, mais você faz duas safras. Quanto mais você faz duas safras, mais palha você consegue produzir. Quanto mais palha você produz, mais cedo você consegue plantar no próximo ano. Não é por acaso que as fazendas que a gente tem visitado nessas duas temporadas são consideradas de ponta e se tornaram referência de lançamento e multiplicação das inovações tecnológicas. E até a próxima. Tchau. Tchau.